Ok, vamos lá. 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 Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Pegue a saída. Pegue a saída. Pegue a saída. Mantenha-se à esquerda. Pegue a saída. Mantenha-se à esquerda. Pegue a saída. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.